Muitos objetivos que você puder Mas em cima de celular A gente vai cumprir Tira a mãe filha de bota Vamos tirar a mãe filha Aou, aou, aou Agora conectamos o navegador Agora conectam em seu canal Agora conectam o navegador Agora conectam seu canal Agora conectam o navegador Ah e aí E aí meu E aí Ah cara, mas esse jogo tem um registro Só pra ti Ah, aqui registra muito bem Tem, pra mim é a mesma coisa que os outros Não, pra mim é muito melhor que o BF4 Filho da mãe Ah, pra não poder pular pra baixo assim E puxar o paraquedas é um saco Ah, pra chegar e spawnar no cara, tá ligado Susto, atrás Ah, deitado, e deitado no cantinho pro lado da base deles Não, 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 não Não vai dar tempo, não Matou, agora sim, agora não Obrigado Tem gente na Alpha ainda Errei o tiro Nossa, tá tudo aqui embaixo Naquela caixa de munição Subiram, tem um subindo a escada que tu tá aí do lado, Wilson Não, aqui não Tu acha que vai fugir de mim Agora sim me pegaram C7 barra 2 Não, acho essa mira reflexo muito escura Horrível, nem uso Eu só olho no site Acho que depende da arma Tem umas que ela não é tão escura não Ah, mas tem umas Com essa STG aqui tu não enxerga nada, cara Ah, STG não enxerga nada, não Ai, ai Muito dano Morreu Tô dando tiro em amigo Nesse jogo, que munição Não tem TK, né Porque senão Caralho, como é que eu vou passar pra lava? Tem que ser por aqui Tá, é, Wilson Te convenceu que o jogo tá bom ou não? Não, mais ou menos Eu só aprendi a jogar agora, tá ligado? Eu desbloqueei as armas Tá, eu não joguei tudo isso Joguei bem pouco Jesus, ative Tá ligado? Tem a árvore de progresso das armas, né? Vocês tá ligado? Uhum, uhum Eu vi os gris comentando Tá, pois é Se tu não Fazendo aquilo ali Tu já tem uma vantagem Toma Aqui não Vai, mais um Morri, morri, morri Tem dois, são dois Só nós Ah, ia tocar uma gravada Tão três agora Eu esperava que tivesse tudo ali Eu esperava que tivesse gente Eu entrei atirando e peguei um Tão que tivesse tanta gente Os caras ficam namorando Botei essa merda, essa reflexo aqui Não enxergo nada Ah não, só HS no cara, o cara não morreu Esse aí mesmo comando De nada Nossa Tem mais outro, viu? Consegui disparar no comando Comando é muito louco Aí foi Vai, vai Craca Os vete estão no sentido dele Tá bom Tá bom Os barraquatos Tem um cara ali na esquerda, eu vi os Aham, tô procurando ali A outra esquerda Tem um cara aqui também né, por isso que eu estou, ele subiu aqui eu acho Tudo indica que ele subiu aí Opa Ah tá louco, meu PC é muito lagado para esse jogo Ah que é isso, ué Não sei o que aconteceu O cara me atirou por dentro dos troços, não sei se eu não vi o cara Pega munição filho da puta Meu Deus, muita gente lá Senhor me dá essa flanqueada Rapaz, me deixaram só um para me matar Tem tiro indo aqui Vamos no delta Vamos lá, depois da charge Bora Objetivo TESA é agora nosso Ah filho da mãe Nas costas minha ali, em cima da ponte Quer dizer, em cima da ponte não Ah, tu tá em cima Tá ponte de baixo Perde, não entendi É, esquece O E tropeçou aí É isso que eu queria fazer É isso que eu queria fazer Quero spawnar no meio da rua Viu Tem gente na delta Bem feito, nós temos tomado o objetivo E aí Não morreu Peraí 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 Por que que eu não pude ressar? Não sei Pra mim nem apareceu no negócio de ressar aqui Abri uma costa junto com um cara na delta aqui Mas tá cheio de cara aqui Peraí Praí Opa! Aham! Sniper Estão no segundo andar de braço Eu acho que eles mantiveram as Sniper Nerfadas assim, por causa da vida que não regenera Pode ser Não regenera total Eu acho que ele morreu Mas a segunda Sniper Que tinha uma DMR boa pra caralho Não tem muita gente na alfa Ah, tem cara aqui Que ruim, meu deus Vocês estão? Perdi de vocês Muito bravo Tô em alfa Depois vocês vêm pra cá Tô na alfa Tô indo aí Pegando onde tu tá Tem um cara entre os trem aí, obvio Uhum Tô ligado Ai ai, socorro Não consigo insultar os cara Ai ai, onde? Na frente aí Tem um Ai, muita gente Ai, errei todos os tiros do cara Tô errei também Nossa A car98 é boa pra caralho A car98 é boa pra caralho Eu não consegui liberar ela ainda Eu preferi o arco contra o grosso Eu peguei do chão Ah, tá Foi de um cara O cara é nosso O cara é nosso Ninguém Entra Tem gente na frente Tem gente Tem gente Morre, viado Olha Uhum Demora um tempão Ficou operando o cara aí? Que isso? Ah, eu tenho um negócio aqui agora que me ganhei Tem um tanque vindo... Falou galera Falou, valeu A sorte que os caras são no sério Esse tanque é lento também A bala dele é lento também Se tu correm em zigue-zague é difícil o cara acompanhar Pelo menos não é que nem aqueles do BF1 Aqueles do BF1 não tem jeito Corre caralho Essa arma aqui não dá pra tirar de longe Tem tanque? Não Ai Não sei alguma coisa, me atingiu muito hard Atrás do carro ali Ah, não acredito O que aconteceu? Pera Ai, vou morrer Vai lado Vai Corre Oh, a Tiara caiu, a Tiara caiu Eu tava dentro da bandeira É, quando saiu aqui na Tiara, você parou de cair Quero sair por aqui, velho Tá na esquina Tá de frente com os cara aí Por isso que eu quero sair por aqui onde eu tô indo O comando já tomou a dele Ah, lá de cima Quase Voltei Batei pelo menos... Ah, morri pra outro Liado Spawna em mim, não, não spawna em mim, não spawna em mim Agora não dá pra te restar, mãe Ah, tô vendo isso Porra Meu, a STG, velho Que arma de overpower Voltou até uma mira cobra Tem uma que eu vi no trailer, né Então eu tô... Ainda tô tranquilo quanto a isso Nós estamos empolgando Ah, morri Estamos mal, né, pelo jeito Ai, eu que... Matei Estou... Estou muito mal Estou muito mal Vai lá de cima da ponte Ah, essa arma aqui não dá pra tirar de longe Estou muito mal Tinha uma mulher Estou cercando aqui, cara Ah, é aqui Olha ali, um tiro que a matou O que é esse ponte? E daí é Não tem fumaça, acho que vocês têm Não... Não dá, não dá Nossa senhora, vou spawnar e vou tocar uma granada, ué, toca a granada filha da puta, ó o cara ali, tem um HS nele na fumaça ainda Abandonei aquela reflexo, não dá pra enxergar nada Ai não, não tem mais munição, não tem mais granada de Será que eles fizeram um escuro de propósito? Eu acho que sim né Viado, agora vai spawnar em mim o que ela quer Tá louco, daí não dá pra ver os caras, esse jogo é difícil de ver os caras Não, os caras tão vivendo Desfudeu Nossa senhora, não deu Os caras não deixaram chegar na off mesmo, tá louco Eu tô perto, tá spawn comigo Ah, eu apertei o V né Peraí que eu vou te restar, segura Cuida senão vocês mataram o cara ali Ah não, 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 não Consegui Ah tu tá, tu tá só na rata Ah Fumaça é muito ruim velho Nossa, que bala Revive, revive eu Bum Ai Vem Bum Vem 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 Nossa Senhora velho Fica vivo caralho, fica vivo Que susto caralho Ah que lagada que deu, meu deus agotando que eu não consegui Tem um tanque Tem um tanque Ai eu vou ver o Tem um cara descendo na escadinha Que drible que eu dei nesse cara agora, tenho que salvar Tenho que salvar Todos os objetivos estão controlados pelo inimigo Ah, me tranquei na buceta Tem muita gente Morreram tudo Perderam tudo, meu Se tivesse me falado eu tinha tentado ficar vivo Morreram dos dois Só vi um O Iota perdeu tudo já Nós temos tomado o objetivo do tesoro Falei na Charlie, né Que era o que tinha Também Pode ser, atiraram em mim já aqui E veio pela Charlie, veio pela Charlie Vamos ver Ah, e veio Nossa Senhora Que isso, velho Esse negócio é sem noção Tu viu essa explosão? Trimassa, né Caralho, olha só a mim Porra, rapaz Trimassa, nunca tinha visto isso Ah, tô mentindo os dois não Caralho, que cagaço Queria tomar facado Era eu Tem que pegar munição, cara Tem que construir o troço e pegar munição É isso É, aham O troço limpou aqui, meu Que massa, né Ó, tem gente na Charlie Tem gente na Charlie Tá meado Tá meado Consegui construir Só que, que coisa bem fraca essa Aí, pegou Ah, esse negócio tem que pegar munição no meio do jogo, é foda É ping, mas é complicado Saco de dois legumes Como dizia o Chaves Ficou bravo? Opa, Charlie É pra aqui, é pra aqui É pra aqui, vem Ah, é ali ó, do outro lado, do outro lado Valeu Peguei Cadê? Só ouço os caras, não vejo Aqui? Em cima? Tive que pular Ia me matar Tá aí em cima, marcando Rápido, caralho Demora Meu Deus Meu Deus, pula Fica puta Toma Ah, cara Esse negócio Como é que não tem mais o O paraquedas? Não tem, né Merda Aliás, Jesus Gris que tem Eu não consegui puxar paraquedas do jeito nenhum Eu fui pro lado Vamos pra brava, vamos pra brava Opa Foi mal O mal tá pegando ali Tem um na esquerda, um na direita aqui ó O som do jogo baixa e sobe automaticamente É, e essa parte aí é uma das partes que eu mais reclamando Tem gente aqui em cima Lá Tá lá na escada Tem outro? Tem um embaixo, me matou Tantinho Aí Onde que tu tá? Onde que tu tá? Onde que tá teu corpo? Não consigo ver Eu tô próximo aí Ah, tem um tanque, eu não consigo ver teu corpo Não, não dá, não resta, deixa Como é que eu não consigo ver, tá galera? Esse que é o problema Ai Vai Nossa, eu morri pra um cara aí, da onde a gente veio Eu me escondi Tem um cara que subiu pro segundo andar de braço Aham 6 segundos Pessoal lá 4 3 2 Ok Isso aqui Tá aqui Tá aqui Não, tá aqui Camperando em cima Matou? Não, não matei Tá certo? Ele olhando pra Chile me matou Tá em cima? É Ah É Ah é, o cara é o Schumacher O meu micro dá umas lagadas na hora do Kovac O meu eu não posso nem dizer isso aí O meu tá rodando muito bem 7 segundos comando, vou spawnar contigo Ai, muita gente volta pra spawnar contigo, cara Uh Eu bugou aí Ó, tomei um Tinho na cabeça Tá bom Tá bom Jornal, TV 2.0 Tá lixo O mapa não dá pra jogar com as armas do médico Muito pouco dano Vamos pra Bravo We have put down the first of their soldiers Bota aí, comandante O mapa aqui é 10 vezes pior que o outro Pois é O mapa aqui é 10 vezes pior que o outro Pois é O mapa aqui é 10 vezes pior que o outro Carajão zumbi Carajão zumbi Essa mira tem um zumbi bizarro que eu nem tinha visto Cruzando Em frente Capitando a objeção Nós temos derrota nosso primeiro soldier Não tem prova E aí Esse aporte O que eu acho que a Fox né Tá mais perto aqui tem cara lá e essa idéia vamos fazer o flanque então com o bicho é uma coisa que eu notei que tiraram um pouco dos lixo da e foi tão reclamado que tiraram a gente na fox estou procurando peguei ai que isso carai era inimigo agora sim peguei peguei dois tem resto ai dentro da casa aham vou salvar como aquela não foi hs morreu tudo sim sim o cara me deu 20 kill vamo charge ou vamo delta tem um cara vindo de charge pra delta tava neve tava naquele bagulhinho de camperá tem um bagulhinho que eu falo que eu chamo ele tem um bagulhinho de camperá ah eu já morri ouvirem soldados estamos perdendo o objetivo ah velho que graça esses snipers vou pular aqui e aí meu deus quem que é o artigo ai quase ai o carro ai em cima nossa vai ficar perdado ok eu tomei tiro tudo pra aquela ai ai eu vou jogar saideira eu vou sair fora pra dar cedo tem que cuidar 6 e meia mano 6 e meia 7 e meia eu vou sair pra cedo pra mim é 7 horas ta ligado meu zonte tamo na charge ai não não estamos indo a eco é isso aparentemente nossa que demora pra eu morrer ué tomei uma palavra não sei nem da onde tem trem nossa bugs eita caralho tá muito ruim da relete velho rosto caro gente na eco não sei aonde gente na eco já era antes todo jeito bora fox fox não vamo ver nós chegando rapaz é de boa tamo no alto imagino tira jogada jogada de avião não nunca foi muito ai mouse 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 ah moquei me salvou mouse trancou no teclado ai me deixou só ah tomei no rabo ta pult deitado mas não consigo reviver não da nada do que bugado acho ai E, e... Ah, vou te ressar aí. Ah, o comando vai ressar. Não dá, não, não consigo. Tem a grade na frente. Bugou. Eu acho que foi porque ele caiu na grade. Ah, provavelmente. Objetivo é agora nosso. Vem para os objetivos, soldados! Olha lá! Acho que é ruim de bala. Ah, tinha a mina. Essa aí, oi. Não vejo teu corpo. Estou na delta aqui Ah, agora veio Tem gente na delta Manda as costas Gente da mãe, filho da puta Aham, tomei também Vem, eu vou te fixar Valeu Só tem gente eu não vejo, cara Eles tão na neve Neve é todo mapa To indo bravo com os caras aqui Ah, to indo também, vim por baixo Para bravo Para bravo Não tem ninguém Bom trabalho, nós temos tomado o objetivo, Baker Temos o objetivo Nós temos perdido o objetivo, fácil Deu Voltando Pá, tem que subir aqui O que é isso? Peguei uma pausa aqui Peguei um Ative Berenado Mais na esquerda Pessa Peguei Nossa Senhora O que é isso? Ah, esse negócio que eu tive pra baixar é bizarro Tio médico, tio médico aí O que é isso? Ah, vou salvar. Eu caí morto e voltei a vida e morri de novo. Ah, tinha mais gente. Olha ali, o cara se tá transportando, velho. Ah, não. Está muito bom. Vai se fuder. Você viu que já tem hack pro BF5? Não. Ah, tem. Eu acho que antes de sair já tem. Acho que quem faz o jogo já faz o hack. Ah, olha. Impressionante. Ah, não, velho. Não tem onde acertar que não seja HS e o cara não toma HS. Não tem onde acertar. O objetivo do Baker foi perdido. Ah. Não tem onde acertar que não seja HS, mas não dá o hit quando precisa HS. Ah, mas os caras também não erram um abafo. Ah, não, velho. De novo aconteceu a mesma coisa. Tá complicado chegar neles ali agora. Tem que spawnar na base e ir pelo campo da noite. Ok, tá complicado. Tem os caras camperando aí, reto, não está olhando. Tá usando o lugar que tem aqui. Tem os caras camperando aí, reto. tá totalmente cercado isso e na esquerda tem um cara E aí E aí cara não é um tiro e aí e aí E aí Pula, filho da puta, viado desgraçado. Alerta, nós temos perdido o objetivo. Não entendo porque as vezes eu posso ser revivido, outras não. Merdas, merdas, barranco, não dá para subir, velho. Defenda o objetivo do diabo. Nós estamos perdendo o objetivo do diabo. Não é impossível. Nós estamos perdendo o objetivo do diabo. Corre, filho da puta, não fico, não, viagem. Mais um. Caralho, onde é que os caras saíram, velho? Meu Deus, o comando está no meio dos caras todos. Nós temos perdido o objetivo do diabo, soldados. Precisamos de um crocadil em direção, nessas coordenadas. Sim, o que é necessário. Fica o que está disponível. Vamos, 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 que demora. Foi. Nós precisamos de um canister de sujeito aqui. Nós estamos enviando isso agora, soldado. Morreu? Acho que não. Morreu, morreu, morreu. Caiu um troço aqui em cima da bandeira. Ah, uma coisinha de resupply. Tem gente que está brava ainda. Estou meio nas costas. Eu tenho um... Blindado. Não deu. O jeito está? Estou no meio do blindado. Nem vai lá. Eu não vou. Tem um monte de cara vindo aí junto com o blindado. Não sei se. Aham, nossa. Sai fora. Tem que dar a volta. Ah, o Qisdade superou, mina. Ah, não, velho. O cara me mata com um tiro só, meu. Ah, isso é direto. Ah, se o cara der uma costinha neles agora. Mas eu estava tentando, meu filho da puta, limpo, desgraçado, e rebentou. Estou quase tomando base rape já. Praticamente. Vai recuperar essa alfa aqui. Vai lá aqui. Vou lá instalar para a eco. Ah, velho. O cara estava aqui. O cara estava aqui. O cara estava aqui agora. Ver a eco. Ah, o cara estava aí. Ah, a eco... A eco, mano. Ah, a eco. Olha isso, velho. Tô se bugado, o caralho. Tem qual bandeira? A eco. Daí. Ficou. Defende o objetivo! Não tô ligando nessa casa aqui, não. Então, é dos nossos. E agora? Charly caindo. Charly caindo. Aqui é tudo nosso. Ah, na casa. Charly, Charly, Charly. Ah, essa Charly teria ruim de pegar. Tem cara, o cara fica pré-exposto E2 Ai, eu preciso de ajuda Meu Deus, bugou Matei o outro Fui salvo pelo leg Caralho, você foi bom, hein Tem gente na Charlie, tem gente na Charlie Vou matar Aonde? Ele tá revivendo o cidadão Ah, enxerguei, tá na sua casa e na frente Ai, não Vem Ele tá sozinho Ele tá sozinho Fazer o que? Ele tá sozinho Não Olha lá e aí 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 e levantar a nossa morada O cara tá aqui na esquerda. Baixo também tem. Baixo eu peguei. Tem um tanque lá adiante, cuidado. Tocar uma RPG nele. Tem que ser esperto. Não pegou. Ah cara, como assim? Cara de 12, me resta aí. Vou restar. Cuida que o cara tá olhando. Caiu o tanque. Nossa, o tanque me pegou. Morre né. O caso caindo. E aqui embaixo. Estou morto. Essa Charlie é muito ruim não. Esse mapa todo é ruim né cara. Tudo é muito aberto. O cover é muito pequeno. Tudo destrói os covers que o cara tem. É uma merda. Nós estamos perdendo o objetivo Charlie. Passa em volta o Douglas. Vai dar tempo de spawnar aí. Eu espawnei. Vai spawnar contigo. Tá deixando que tu tá no... Combate. Fui vazado aqui. Ai. Fui vazado. Nossa senhora cara. Pega um comando ele aqui. Tô ali. Tô ali. Tomei um para lá e eu morri. Tem gente na echo. Tem gente na echo. Tem gente na echo. Tem gente na echo. Não sei do que que me atiraram. Terra quer um aqui. Tem gente na echo. Tem gente na echo. Eu cedo muito cara. Tem gente na echo. Tomei um ligue. Tem gente na echo. Eu havia desculpapolitik ali. A gente era gravado aí. Por favor, me ajuda! Eu não quero morrer! Por favor! Por lá! Atenção! Nós perdemos o objetivo fácil! Nós perdemos o objetivo fácil! É muito ridículo essa STG Eu só vejo os tiros e não vejo ninguém Tô uma trouxa Olha ali, cara! Meu deus! Os caralhos da Prefair! Eu tô falando tudo, velho! Acabou o meu deus! Be alert! Objetivo! Charly foi perdido! Ai, tanque! O tanque tomou uma Tomou duas Objetivo, Charly! O tanque tomou uma Objetivo, Charly! Objetivo, Charly! Ah, eu larguei o Flak Não tá dando pra jogar mais Ah, eu dei spawn morto No meu estilo comando O tanque tomou um É bem Poca tomou uma O tanque tomou uma Dezesseis Os caralhos da Prefair! O danque tomou um Dessefudei Atenção! Os caralhos da Prefair! Os caralhos da Prefair! Atenção! O marido de Chaly foi perdido! Vamos lá! Vamos! Vamos! O time até pegou umas bandeiras Atenção, nós perdemos o cão objetivo Aperte o dock! Ai lixo Da era Chaelves Ah, mas é bom o joguinho, muito melhor que o BF1 Ah, melhor que o BF1? Com certeza Não sei se eu... Perfeito, estou indo também, falou Falou Daug desconectado do seu canal Tchau 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 Amém. 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 Amém.